Acabou de acontecer um acidente aqui na Faulo Alves, esquina com a Tiradentes. Uma obra, um muro. Os operários que estavam trabalhando, a laje caiu em cima do pessoal. O pessoal está preso embaixo da laje. Agora, 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 agora. Às 20h para as 10h da manhã. Meu pai do céu. Acabou de acontecer, acabou de acontecer. Agora, agora, agora. 20h para as 10h da manhã. Dia 5. Meu pai do céu. O pessoal está preso lá embaixo? O pessoal está preso? Mas ele está falando com o pessoal? Meu pai do céu. O rapaz acabou de confirmar agora que o rapaz nem... É melhor fechar. É melhor fechar.